E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, e hoje eu tô aqui no GTA Online aqui com a galera do comando, só dos crossificados, beleza galera? Olha a renga de crossificados que tem aqui, lembrando que se você ainda não faz parte do comando crossificados, vai na página do Social Club, coloca lá na barrinha de buscar crossificados, tudo maiúsculo, que vocês entram pro nosso comando, tá? Lembrando que eu jogo na parte da noite, vocês sempre me perguntam isso, e enfim, a maioria dos caras que estão jogando aqui, quer dizer, o Gordinis, acho que entrou faz pouco tempo, e o Farias, eles eram inscritos e jogam aqui com a gente, se quiser jogar com a gente, faz isso aí que eu falei, beleza? Hoje eu tô aqui então com o meu parceiro Negão, e aí Negão? Tranquilo, Farias, e você? De boa, tamo aqui com o Gordinis, tá sem headset, tamo aqui com o Joe, e aí Joe? E aí galera, fala Joe? Beleza, tamo aqui com o Diego, e aí Diego? De boa, e aí? De boa, tamo com o Farias, e aí Farias? E aí, Farias? De boa, tamo com o Gu, que ainda não entrou com o comando, esse cuzão, mas e aí Gu? E aí, parceiro? É nóis, e tamo com o Mandioquinha, e aí? O cara que some aparece do nada, né? Tudo na boa, o cara que é um Mercado Livre ambulante, Renato, e aí Renato? Não, 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 não. E aí Renato, beleza? E aí, só, de boa. Então vamos lá, galera, corridinha hoje com o formato de dragão, parece o She-Long do Dragon Balls. É Sheilong o nome dele, Diego? Como é que é o nome daquele dragão? Ah, vai cortar, tá carregando Ô Diego Aquele dragão do Dragon Ball é Sheilong o nome dele? Como é que é o nome dele? É Sheilong Parece, não parece com essa corrida aí? Então vamos lá, galera Corridinha marota com o pessoal do classificado Pra gente ver o que vai pegar Coloquei três voltas De dia, né? Claro Eu não escolhi meu carro, cara Nossa, aquilo... Ah não Escolhi, escolhi Tá então meu Adder Então vamos que vamos, galera Vamos ver se eu consigo Nossa, velho Olha, vocês viram? Eu vi, Diego Sai, sai Ah, os caras já vêm me querer me rodar, mano Rodar não vale, hein Vai, Renato Vai, Renato Vai que eu tô na bota, hein Deu certo, deu certo, deu certo Bora Partiu, moleque Uhul Vambora Quem que é o bugacho amarelinho aqui? É você? Sou eu, né, fi? Tô na bota, tio, tô na bota Tô na bota Olha você passando reto Olha eu também Você também Eita Chegou a hora do Shei Long Olha só, olha só Nossa, fui reto Caraca, velho Não tem como fazer Tem que ir devagar, mano Tem que ir devagar no começo e no final No final acelera Nossa, moleque Fiz Fiz, moleque Fiz, rapaz O bagulho aqui é pica das galáxias Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Esse cara é foda Vamos nessa Vamos nessa, moleque Tô em segunda Quem que tá em primeiro aqui, velho Caralho Quem que tá em primeiro? Quem que tá em primeiro? Ai, tio Ixi, dá Renan É o Gordinis O Gordinis tá em primeiro? Caralho É o cara que come quieto É o Gordinis Ah, não é tão difícil fazer não, velho É só ir devagar no começo Chegar lá em cima Vocês aceleram Não é difícil Caralho Não, essa porra não passa Não é não, ó Fiz de novo, ó Fácil, pô Não, na verdade Eu não fiz não Na verdade eu errei Mas é fácil Que que é o bicho que derrubou Eu tava quase lá Ai, ai Que isso Ah, Diego Deu bicha Vai fora, Joe Joe É minha Ah, foi fraco agora Ah, queita bicho Chegada puta Conseguiu ficar ainda Ah, pagode no vídeo Sério Pagodeiro no vídeo Ah, caralho Cai Não, agora eu caí pra quinto Não tô conseguindo mais Fazer o bagulho Mas você já me deu uma volta Já, mas é três Então, mas como você tá em quinto Estou em quarto agora Caralho Todo mundo que eu consigo dar uma volta Eu não saí da primeira ainda Sabe por que? O Renato Mas, o Renato Mas sabe por que? Ah Porque sim, cara Na verdade eu esqueci o que ia falar Ah, não E a idade E a idade Tem que o Renato O Renato não passou Porque ele é um Gaspar É Ah, eu passei Desculpa aí, mano Já terminou a corrida já? Ah, velho Não consigo mais Caralho, velho Porque ele é um Gaspar É foda Ô, Gu Vai, Gu Vai, Gu Ninguém deu a primeira volta Nessa porra ainda Não, eu dei a primeira volta Não, eu dei a primeira volta Não, eu dei a primeira volta Estou na última já, filho Caralho, mano Olha o cara Olha aí Primeiro, primeiro, mané Invergirinho, mano Ganhar as buguecas originais Caralho, tudo da hora Faço a mesma coisa e morro Caralho, tá foda, hein Tá foda Agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Aê, moleque Ufa Vou dar outra volta Então Tá terminando já? Quem terminou? Eu? Não, acho que ninguém Terminou ainda não Terminou sim, Gustavo Tem que jogar fora Tem que jogar fora Tem que representar Pelo menos um, né? Ah, também O cara só joga Joguinho de corrida Só, né? Joguinho de corrida Joguinho de corrida O dia inteiro Joguinho de corrida Ô, fala pra você Se você jogar BO2 Você perdeu só o sentido Do GTA, não é? Ah, velho Eu joguei bastante BO2 Quando lançou, mano Aí eu jogava todo dia Aí depois Mano, eu tava jogando Essa semana, velho Eu tô candidato Nisso aqui, mano Olha lá Eu tô em quinto, velho Caramba Teve nele que já deu Outra volta, velho Eu tô em quinto Mano, eu tô em oitavo, velho Você tá bem ainda Nossa, mano Doido Então, caralho Como que é lado É assim? Vai, 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 vai Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Pera da puta Peguei Eu não acredito Ai Ai Que faz É Ai Ai Ah Não acredito, moleque Segui da primeira volta Chupa, seu filho Ó, o Gordinho Terminou em terceiro Primeira volta Foi Ah Não, moleque Caraca, velho Ah Pelo menos A primeira volta Foi Ah Daqui a pouco Vai dar NC Pra todo mundo Nada Aí Aí Fui 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 Fui, moleque Ah Eu tenho que terminar Essa corrida Pelo menos, cara Beleza Terminei em quinto Bom, galera Então era isso que eu queria trazer pra vocês hoje Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Dá um like pra ajudar Favorita o vídeo Porque ajuda pra caraca Curte a fanpage do canal Pra você sempre estar recebendo aí Atualizações do canal Beleza Então vocês veem o Gu Comemorando Então era isso, galera Valeu todo mundo que participou aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E até mais